Delegado, então o contato começou através de rede social. Ele lá em São Paulo, ela aqui na cidade de Iguapó. Exatamente, cerca de 800 quilômetros de distância, o que fez encurtar pela internet. A jovem, na época, tinha 15 anos, eu já tenho 18. Durante esses três anos, ela foi ameaçada e obrigada a divulgar mais cenas, vídeos íntimos, quando ela não quis mais o relacionamento. Ele começou a criar vários perfis falsos, ele trabalha na área de programação, então ele sabe bem essa questão de informática, de redes sociais, e com isso, achando que era uma cidade pequena, de 14 mil habitantes, achava que não ia ter investigação. E a prova está aí. Nós estamos aqui, neste momento, em Bauru, interior de São Paulo, vemos aqui eu e minha equipe, agradecer aos policiais que vieram comigo, junto com a BEM, que eu fui da cidade de Bauru, que eu fui civil, cumprimos algumas medidas cautelares hoje contra esse homem de 26 anos, que confessou, também não tinha como mais ele negar, porque já estava tudo provado, e agora prendemos também o computador, o aparelho celular, e vamos agora mandar para a perícia para juntar mais provas contra ele. Ou seja, os dois começaram a se relacionar, e certamente ele foi convencendo a menina a mandar fotos íntimas, vídeos íntimos, aí quando ela não quis mais, ele usou esse material para chantageá-la. Usou, chantageou, e realmente ele divulgou, ele criou até um site de notícias da cidade de Guapó para mandar os vídeos. Quando ela bloqueava, ele ia nas amigas das redes sociais, mandava vídeos, inclusive mandou até para a pessoa que ela estava relacionando, tudo para ela ter uma vida cada dia mais sofrida, tanto que ela tentou suicídio, essa menina, né? E agora, acredito que ela vai ter paz, já que eu fui identificado, já está com as medidas cautelares já cumpridas, confessou, sabe que se acaso ele continuar, ou mesmo a divulgação, já foram prendidos os aparelhos nefólicos deles. Vamos ver se tem mais pessoas que querem também fazer isso, dentro dessa investigação, e agora o inquérito já tem robustez, ou seja, a gente já tem elementos suficientes de pencial. Olha aí, a coisa então é mais grave do que eu estava imaginando. Então, além de fazer pressão e tudo mais dessa menina, ele chegava a divulgar os vídeos para todo mundo que seguia essa menina nas redes sociais? Além disso, divulgou em sites pornográficos, né? Criou um site da cidade com a desculpa de dar notícias, mas na verdade era para difamar essa menina, que levou realmente ela a ter uma crise de depressão, e a polícia civil ficou sabendo só a partir de alguns meses para cá, quando a sogra atual dela teve coragem, nos procurou, e assim começou a investigação. Ele me disse para mim que achava que nunca, que alguém de Goiás, interior de Goiás, a polícia iria atrás dele no interior de São Paulo. E assim aconteceu hoje. Para a gente terminar, delegado, o que vai acontecer com ele? Quais os próximos passos agora? Os próximos passos agora, Luares, é periciar o computador, o telefone dele, para a gente juntar ainda mais provas, e a partir de então indiciá-lo e mandar para o judiciário, o ministério público, para ter um processo e a condenação, que é o que ele merece.